Pessoal, estou aqui na rua José Cláudio Souza, bairro Belo Aurora e o que a população está reivindicando aqui é a iluminação dessa pracinha Criançada não pode brincar na pracinha quando chega a noite Aqui me parece que tem uma pracinha também aqui, olha, mas é cuidada por um morador Agora eu quero focalizar aqui um ponto de ônibus que infelizmente está sem o telhado Choveu, a galera passa dificuldade debaixo da chuva, né? Mas parabenizar aqui o morador que está cuidando desse trecho aqui, olha E falta a prefeitura capinar as ruas aqui Esse é o bairro Belo Aurora, um bairro muito esquecido aí pela administração municipal Tem um rapaz aqui da barbearia, como é que é o nome da rua mesmo? José Cláudio de Souza Então está o registro aí pedindo providências à prefeitura